Olha o Jacu, tá vendo? Tá bem no centro aqui, ele tá atrás das árvores ali, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo ele movimentando ali, ó, olha lá, ó, tô vendo o passarinhozinho, a garrichinha atacada aqui, ó, é ele lá, ó, ó, olha só lá, ó, ó, tá vendo o Jacu? Olha, cara, é estranho que essa época não é época dele estar aqui, olha, 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 olha o bichão lá, olha, ó, tá vendo o Jacu? Nossa, cara, olha, é estranho que essa época não é época dele estar aqui, cara, olha lá, olha, olha o Jacuzão lá, ó, agora deu pra ver direito, né? Nossa!